Esse vídeo é para você que tem débitos, pendências financeiras no Serasa Experian e que recebe constantemente propostas de acordo, de pagamento. E também quando abre o aplicativo do Serasa, tem para você dívidas para serem negociadas. Não faça qualquer tipo de acordo, não quite a dívida antes de assistir esse vídeo e entender o que eu tenho para te dizer nesse vídeo. São orientações e recomendações relevantes que eu dou aos meus clientes, cobrando por isso. E aqui nesse vídeo eu quero dar gratuitamente, contando com o seu like e com a sua inscrição no canal para que você fique atualizado e atualizado dos seus direitos. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. William Carvalho aqui nesse vídeo para falar sobre as propostas, as negociações, propostas de negociações do Serasa Experian. Se você tem o nome negativado, o nome sujo, tem pendências no seu nome, com certeza você já teve acesso ao aplicativo do Serasa Experian e viu ali no aplicativo dívidas pendentes e passíveis de negociação, não é? Pois é. Se você ainda não acessou esse aplicativo, se você ainda não baixou o aplicativo do Serasa, eu recomendo que você vá aí à loja de aplicativos do seu celular, se é Android, se é Apple, e baixe o aplicativo do Serasa. Lá você faz um cadastro, cadastro de uma senha, coloca ali o teu CPF, obviamente, e você vai ter acesso a todas as pendências financeiras que estão lançadas no teu nome e também vinculadas ao banco de dados do Serasa Experian. A pergunta que eu quero responder nesse vídeo e as orientações que eu quero dar tem a ver com um vídeo muito famoso aqui do canal, o vídeo mais visto aqui do canal, vídeo através do qual muitos de vocês vieram aqui para o canal, se inscreveram, já fazem parte da nossa comunidade, um vídeo de sucesso, sucesso absoluto, mais de 300 mil visualizações, feito e publicado há menos de um ano aqui no canal. Se você ainda não viu, recomendo que veja, vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu quero responder se vale a pena, qual que é a orientação que eu dou quanto à negociação da dívida direto no aplicativo do Serasa, no Serasa Limpa Nome e etc. Porque é constante, o número de perguntas é enorme nesse sentido. Doutor, eu tenho ali uma dívida, não está mais negativada porque já passou os 5 anos, já passou a prescrição, nesse vídeo que eu acabei de mencionar, eu explico sobre prescrição, o famoso caducar, né, sobre os 5 anos aí de possibilidades para que a dívida permaneça negativada, tá? Então, se você não viu, vou dizer de novo, veja assim que possível. E aí eu recebo muitas perguntas das pessoas dizendo, olha, eu tenho dívidas que não necessariamente são negativadas ou estão negativadas, constam no Serasa, no aplicativo ali do Serasa, sob o meu CPF, né, envolvidas ali, incluídas, lançadas no meu CPF, e eu devo ou não negociar? O que eu devo fazer? Bom, gente, a minha recomendação como advogado é que você procure diretamente o credor para depois considerar negociar esse débito no Serasa Experian. E eu explico por que o seu débito está lá. Como eu tenho dito em alguns outros vídeos, o seu débito está lá provavelmente porque algumas empresas compraram o crédito depois de 5 anos, créditos conhecidos como créditos podres, e essas empresas vão trabalhar para receber, porque elas compram o crédito por um valor menor e tentam receber valores maiores até para compensar e para ter lucro nessa compra. No fim das contas, o banco, o credor ali, a loja, consegue vender aquela dívida, não fica no prejuízo, né, digamos assim, afinal de contas, existem muitos juros nessas dívidas, já para evitar esse tal prejuízo, e aí essa empresa consegue comprar. Se ela conseguir de você, ela recebe esse valor, né, através desse acordo, e aí ela tem um lucro, tá? Já expliquei em vários vídeos aqui do canal que essa operação, essa transação, essa sessão de crédito, ela é perigosa e ela me parece não tanto legal. Por quê? Porque na maioria das vezes ela é feita a revelia do devedor. E em que pese a dívida, embora a dívida, existe credor e devedor. Então a dívida pertence a dois polos, né, a contratante e contratado, não é? A dois polos aí nessa relação, no mínimo. Então, quando ela é vendida, quando ela é cedida a essa empresa de cobrança, o devedor deveria ser comunicado, e ele na maioria das vezes não é, tá? Não é comunicado da venda ou da sessão desse crédito. Aliás, na maioria das vezes que essas empresas compram esses créditos, nem o documento de sessão de crédito eles têm. Por quê? Porque ao invés de receber o documento de sessão de crédito, eles recebem uma planilha ali com os devedores e se comprometem ali, trabalham aquela planilha, saem cobrando aqueles devedores até conseguirem receber. E aí sim, quando conseguem receber, fazem ali algum termo, assinam algum documento ali com o banco, com o credor originário. Já expliquei em outro vídeo aqui do canal, e vou dizer isso sempre que eu puder aqui. Se você receber ligações dessas empresas, você tem que perguntar para elas, cadê a sessão de crédito? Qual o documento que autoriza essa empresa a falar em nome de um banco ou de um outro credor a respeito daquela dívida, a respeito daquele débito na sua cobrança, na cobrança feita sobre você? É importante porque na maioria das vezes, os consumidores e portanto devedores, naquela relação específica, não autorizaram a sessão desse crédito e mais, essas empresas estão tendo acesso a dados que são dados sensíveis, são dados pessoais, dados que não podem ser usados de qualquer maneira, pelo mercado e no mercado. Aliás, com a entrada em vigor da lei geral de proteção de dados, o uso desses dados pode ser ilegal se você não autorizou e mais, pode trazer para você ali, depois, através de uma ação judicial, uma indenização por dano moral, pelo uso não autorizado, no mínimo, desses dados. Tá certo? Então a minha recomendação é, antes de negociar essa dívida, essa pendência, no Serasa Experian, entre em contato com o credor, negocie diretamente com o credor. E aí, se o credor disser, não, se você informar ali para o credor que o débito consta no Serasa Experian para fazê-la em negociação, e o credor autorizar você a negociar, é importante que você registre tudo isso através da anotação, do número do protocolo, se possível por e-mail também, se for possível gerar em comunicação por e-mail, para que fique registrado. Por quê? Porque se você pagar esse débito no Serasa e, através daquela negociação, e o débito continuar pendente no seu nome, no seu CPF, aí você pode ingressar com uma demanda contra o banco, contra o credor principal, contra o Serasa, e contra, se for o caso, aquela empresa de cobrança, que existem várias no Brasil, que você deve ter já sido acionado por alguma delas, ou algumas delas, caso tenha alguma pendência. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu espero ter te ajudado, se eu te ajudei, não se esquece, hein? Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nada do que eu publico por aqui. Não esqueça também que eu estou no Instagram, isso mesmo, a Deveu e o Carvalho, lá eu posto bastante material sobre os seus direitos, se você tiver qualquer dúvida, também pode me mandar por lá, através do direct, tenho conseguido interagir com muitos de vocês lá no Instagram, tá certo? Eu vou deixar aqui na tela um vídeo sobre direito do consumidor que vai te ajudar e também uma playlist com vários vídeos de direito do consumidor que podem te ajudar e vai valer a pena você assistir e conferir aqui do canal. Eu te espero no próximo vídeo, fique bem, fique atento aos seus direitos, até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.